Hoje eu vou mostrar mais uma vez aqui pra vocês que a importação compensa demais, principalmente aí se você for comprar, pra revender, pra você ter a sua própria renda e se livrar de uma vez por toda do seu patrão. Fala pessoal, tudo beleza? Leandro Constantino aqui falando com vocês. Sejam todos muitos bem-vindos ao nosso canal, o canal este que fala sobre importação, principalmente aí pra você que quer comprar pra revender. Mas pra você também que quer economizar aí na importação, comprar o seu aparelho celular pra não comprar aqui no Brasil. Então é pra você também. Galera, hoje é mais um vídeo aqui de unboxing, acabou de chegar aqui vários produtos aqui pra mim. Vou fazer primeiramente a abertura de três pacotes, que são exatamente três aparelhos celulares, dois aparelhos da Redmi, né, da Xiaomi, melhor falando, e um iPhone. Esse iPhone, galera, passou sem nenhuma taxa e já vou mostrar pra vocês aqui no decorrer do vídeo que um lucro excelente aí em todos os aparelhos, mas principalmente no que passou sem taxa. Então acompanha o nosso vídeo aqui que eu vou mostrar pra vocês mais uma vez que a importação compensa demais pra você importar e revender na sua região. Então vem comigo. Vamos lá fazer a abertura dos pacotes. Aqui está o nosso iPhone que passou sem taxa. E aqui os outros dois da Xiaomi que foram tanchados, mas que mesmo assim são lucros excelentes que vamos conseguir tirar. Mas antes de fazer a abertura, só lembrar pra você que ainda não adquiriu a sua maquininha Atom, galera. Aproveite que a promoção é por tempo limitado, 10% de desconto, usando os nossos links que estão na descrição, ou colocando o nosso cupom LEANDROCONSTANTINO10, caso você acesse por outra plataforma. Coloca o cupom lá que você vai ter 10% de desconto, e as taxas imperdíveis, a partir de 7,44%, tem 12 vezes nos cartões. Então adquire já a sua maquininha, que essa promoção é por tempo limitado e pode acabar a qualquer momento. Então dito isso, o recado dado, agora vamos fazer a abertura do pacote. Aqui eu já vou mostrar pra vocês tudo direitinho aqui, o tempo que levou pra chegar o pacote, como também como que foi declarado. Esse aparelho aqui, ele foi taxado, sim, em cima do valor declarado, como vocês podem ver aqui. O vendedor declarou 54 dólares, declarado como PONE. E aqui o finalzinho do corte de rastrurpa, que vocês possam ver o tempo que levou pra chegar. Tá chegando relativamente nesse período aí de 30 dias, certo? Os pacotes. Mas certos pacotes chegam antes, e também outros chegam depois, como esse aqui, esse aqui demorou um pouco mais. Mas em média é 30 dias pro nosso pacote chegar. Então já viram aí o tempo que levou, agora é fazer a abertura dele, e mostrar qual que é o aparelho, né? Vocês já viram? Olha só. Aparelho adquirido na loja Xiaomi Apple Store. Galera, o link, inclusive, vai estar na descrição. Loja muito boa, até porque, assim que o pagamento é confirmado, ele sempre manda no dia seguinte. Olha só, esse aqui é na versão 6GB de RAM, 128GB de memória interna. Galera, fica até o final do vídeo aí, que eu passo mais detalhes da compra, por conta que saiu no total. Então fica até o final do vídeo, que isso é muito importante aí, pra vocês ficarem por dentro. Então aqui é o primeiro, vou deixar o iPhone por outro, que passou sem taxa. Olha só, outro aparelho adquirido na mesma loja, Xiaomi Apple Store. Mais uma vez, o link vai estar na descrição do vídeo, declara também como pônei. E 54 dólares, galera. Olha só, essa loja, ela já manda que esse valor aqui, declarado já como padrão. Ele sempre diz que vão declarar 54 dólares, certo? Mesmo você pedindo pra declarar um pouco menor ou maior. Ele já manda mensagem dizendo que declara dessa forma. Então, os dois foram taxados em cima desse valor declarado, porém, o valor da taxa deu diferente, gente. Por quê? Porque as taxas são de acordo com a cotação do dólar, do dia que saiu a taxa do seu produto. Então deu os valores divergentes. Então, isso aqui eu explico pra vocês no final. Aqui o finalzinho do código de rastreio. Esse aqui é um aparelho já mais top. E também levou um pouco mais de tempo pra chegar até meu endereço, gente. Por que que às vezes um demora mais que o outro, galera? Tudo vai depender do tempo que o seu produto passa na alfândega, galera. Principalmente isso aí. Porque o produto da China, pra o Brasil, chega aí 4, 5 dias e já tá no Brasil, galera. O problema é na alfândega. Às vezes eles fazem as fiscalizações rápidas e às vezes não. Então, esse aqui demorou mais por quê? Porque demorou um pouco mais pra sair a fiscalização dele. Aquele lá já foi mais rápido. E esse aqui foi bem mais rápido porque passou sem taxa. Então, praticamente no mesmo dia que chegou, já foi liberado sem taxa. Então, isso aí é a diferença aí. Muitas vezes o que faz o seu pacote chegar antes ou depois de outro. Então, aqui como vocês podem ver, isso aqui é na versão 8 de RAM. 256GB de memória interna, galera. Na cor preto. Olha só esse aparelho aqui. Poco F3, um dos aparelhos mais complexos do mercado aí. Ótimo custo-benefício com Snapdragon 870, galera. Um aparelho top mesmo. Então, os dois da Xiaomi já estão aqui. E agora vamos para a cereja do bolo, que é esse aqui. Que chegou sem nenhuma taxa. Então, já vou mostrar para vocês aqui como que foi declarado. Eu pedi para declarar apenas com o mobile phone. Porém, ele incluiu aqui o LCD. E declarou aqui da forma que eu pedi. 28.89 dólares. E passou sem nenhuma taxação. Só lembrando para vocês, galera. Esse tipo de declaração é por sua conta em risco. Eu sei muito bem que as possibilidades aí de passar sem taxa aumentam. Declarando dessa forma. Até porque o pacote é bem diferente dos outros iPhones que as outras lojas mandam. É um pacote mais leve, mais compacto. Então, acaba aqui levando os fiscais lá até liberar sem taxa. Porque é diferente dos outros pacotes, né? Porque lá eu acho que é tipo por amostragem. Amostragem. Então, isso aqui passou sem taxa. Mas sei também que esse tipo de declaração aqui aumenta os riscos de uma taxa e multa, certo? Então, se vocês querem declarar um valor menor, tenha ciência disso, certo? Então, aqui está o finalzinho do código de rastreio. Para que vocês possam ver aí o tempo que levou. Vejam aí que foi muito rápido. Por conta que foi liberado sem nenhuma taxação. Então, foi muito rápido mesmo. Esse aqui, eu vou mostrar a loja para vocês daqui a pouco. Qual que foi. Vamos abrir aqui primeiramente para vocês verem. Olha só. Como que ele vem embalado. Então, já é bem diferente das outras lojas. Vem numa caixinha de papelão. Olha só. Ó, bem embaladinho, gente. Olha. Isso aqui já inibe muito. Quem quiser comprar na loja, o link vai estar na descrição. E eu já vou mostrar para vocês qual que é. Deixa eu só tentar abrir ele aqui. Deixa eu ver onde é que abre. Aqui. Olha só. Aqui está. É um iPhone XR, gente. Aqui está a capinha. Isso aqui. Acho que é um lenço, galera. Um lenço. Aqui é uma película de vidro. Opa. Não está quebrado. Olha só. Película de vidro. E aqui está a caixinha do nosso iPhone. Vamos abrir aqui com cuidado. Não vou fazer corte. A galera que gosta de ver aí, desde o início, sem nenhum corte, para mostrar que realmente o aparelho chegou direitinho. Bem embalado, gente. Bem embalado, gente. Muito bem embalado mesmo. Veio lacradinho. Porém, galera, como eu sempre falo para vocês, não é um iPhone novo, certo? É um iPhone que chama reforbo, cheio do recondicionado, melhor falando também. É um aparelho que geralmente vem perfeito, sem nenhum problema, galera. Então, já vou abrir aqui para vocês verem. Olha só aqui. Vamos lá. Muito show, gente. O preço foi excelente, galera. O preço desse aparelho aqui foi excelente mesmo. Olha só aqui a fonte do carregador, fone de ouvido e o cabo do carregador. E aqui dentro vem a chavinha e as informações aqui do aparelho aqui, a caixa. E aqui está o nosso iPhone que eu vou fazer a ligação dele aqui para ver se veio com carga e também checar se está tudo ok. Olha só, gente. Aparelho perfeito, perfeito, perfeito. Minha nossa, muito top, gente. Muito top. iPhone XR, ele é muito legal. Tem um marquinho aqui, mas é só por conta da caixa. Então, vamos ligar ele aqui. Vamos torcer que venha com carga já para a gente poder fazer as primeiras configurações. Está sim. E mostrar para vocês aqui como que veio esse iPhone XR, que, na minha opinião, é um dos melhores custo-benefício de iPhone, galera. Porque ele é muito bom mesmo. Apesar de ter apenas uma câmera aqui, é excelente, principalmente para você que usa a rede social aí para vendas, como por exemplo. Então, eu vou fazer as configurações e já volto aqui com vocês. Aparelho tudo ok aqui. Já fiz as primeiras configurações aqui para a gente poder ter acesso a algumas informações do aparelho, como por exemplo aqui, vamos aqui ver bateria. Olha só, a saúde da bateria veio 100%, muito bom. Aqui também vamos checar aqui o brilho da tela, tudo ok. Vamos checar aqui também o True Tone aqui. É uma dúvida que a galera sempre tem aí a partir dos iPhone 8 Plus. Tem que ter aqui o True Tone, né? Para mostrar aqui a tela realmente é original ou, na pior das hipóteses, uma tela realmente de qualidade. Então, dá para ver aqui que veio com a função True Tone. Então, muito bom mesmo. Vou checar aqui se os botões estão funcionando aqui. Está sim, botão silenciar, que vai ser rapidinho, galera. Tem vários procedimentos aqui para a gente fazer teste aqui no iPhone, mas a princípio a gente dá para ver aqui que está tudo ok. Vamos checar aqui a tela. Vamos checar aqui a câmera, galera. Vamos parar aqui. Câmera, olha só. Câmera ok. Vídeo. Muito bom. Câmera frontal não vai dar certo, galera, porque está com plástico aqui, então está atrapalhando a câmera. Mas dá para ver aqui que está funcionando tudo ok. Bateria, bússola. Vamos ver aqui se está calibrado. Norte. Tudo ok, gente. Tudo ok mesmo. Muito bom. Então, isso aqui é apenas para mostrar para vocês aqui que o aparelho veio perfeito, tudo ok, bateria veio 100%, com a caixa, todos os acessórios. Agora, vou passar as principais informações da minha compra e por quanto que vamos conseguir vender. Bora lá. Agora vamos para a melhor parte, que é passar para vocês aqui por quanto que eu comprei cada produto desse aqui e por quanto que vamos conseguir vender aqui na minha região. Eu vou começar pelo Redmi Note 10S, que aqui está. Eu já estou com a colinha aqui do lado. Galera, esse Redmi Note 10S, quando eu fiz a compra de 128GB, saiu por R$ 1.030, mas para vocês verem que realmente saiu por esse valor, eu vou deixar o print aí do lado para que vocês possam ver. Eu fui taxado sim, em cima do valor declarado, lembrando que foram 54 dólares que foram declarados em ambos Xiaomi, porém, a taxa deu diferente. Esse aqui eu paguei R$ 180, certo? Arredondando, gente. Sempre tem um centavinho, mas eu sempre arredondo. Saiu R$ 180, totalizando R$ 1.270. Nesse aparelho aqui. O valor de mercado aqui na minha região hoje, R$ 1.700 somente nesse Redmi Note 10S. Agora sim, Poco F3 também foi declarado da mesma forma, como vocês viram aí, R$ 54. Esse aqui, quando eu fiz a compra, saiu por R$ 1.820. Foi taxado sim também, em cima do mesmo valor lá, porém, deu R$ 185, já deu R$ 5 a mais, porque a cotação do dólar provavelmente estava maior do que a do Redmi Note 10S. Totalizando R$ 2.500. Aparelho vendido aqui na minha região, esse aqui, R$ 256 GB, R$ 2.600. Nesse Poco F3 de R$ 256 GB. E aqui, cereja do bolo, o iPhone XR. A degrina loja Hong Kong Ressale Pony Store. Eu vou deixar o link dessa loja na descrição do vídeo. Foi exatamente a mesma loja onde eu fiz a compra de um iPhone 11 Pro Max. Pra você que não viu, vou deixar no final do vídeo pra você assistir. Como também, sobre garantia, que é a dúvida que a galera sempre fala. Garantia também, eu vou deixar na descrição do vídeo aí, o vídeo falando sobre isso aí, pra que você tire suas dúvidas aí, como fazer pra dar garantia. Continuando aqui, iPhone XR, 64 GB, saiu por R$ 1.925, e passou sem nenhuma taxa. Produto esse aqui vendido na minha região, entre R$ 2.600 e R$ 2.700. Dessa forma que chega assim, gente. Então aí você já dá pra ver aí que um lucro excelente. Então só nesses três aparelhos aqui, galera, vai passar aí o lucro na faixa aí dos R$ 2.000. Vai chegar próximo a isso aí. Então vocês tirem suas conclusões mais uma vez, se vale a pena ou não trabalhar com produção. Lembrando que eu usei alguns cupons aí do AliExpress, que inclusive também eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre isso. Então se você quer saber como ganhar o cupom Cashback, dá uma pesquisada no nosso canal aí, que você vai ver esse vídeo aí, pra você comprar ainda mais barato. No mais é isso, vamos ficando por aqui. Aguardo todos vocês e até o próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintal